E como os bates, eu sou o Helio, aka Machista Opressor, aka Mingo, ou se vocês preferirem, o Era Cósmica. E se a tua questão nesse momento for Uai, eu recomendo que fique-se até o fim para poder entender o conteúdo desse vídeo. Há pouco tempo atrás eu reagi a um vídeo do canal O Era em Angola que falava sobre a Era do Nudismo. Então eu fiz alguma análise no final do vídeo e para quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição. Só que vocês sabem, né, quando a pessoa publica um vídeo tem que estar sempre a verificar, partilhar para que as pessoas possam ver mais, né. Então nessa de verificar o meu vídeo para poder partilhar com outras pessoas, foi-me sugerido o vídeo que vou reagir agora. Achei interessante reagir a esse vídeo devido ao tema, que é Mulheres que Mostram Corpo nas Redes Sociais. E como não devia deixar de ser, por meu gamboa. Só a partir dali, só essa parte, por meu gamboa, a pessoa já consegue ter uma ideia de que nós vamos sofrer. Vamos, vamos sofrer. Então vamos a começar. Ora viva, sejam bem-vindas a mais um episódio do Feminismo em Língua Portuguesa. Quando você está com o Angolê, mais um episódio aqui com o Mel Gamboa, também conhecida como Meléfula e também a Fofinha Internacional. Pois é, este é mais um episódio aqui no canal Feminismo.ói, esse canal que agora está com episódios duas vezes por semana. Houve ali um período que por causa da mudança, houve uma semana sem episódios atualizados. Mas não seja por isso que estamos aqui de volta para mais um episódio. Para falar neste episódio em particular das mulheres que mostram o corpo nas redes sociais. Dizer que no contexto angolano, a questão das mulheres usando, da que se pressupõe ser a sua agência como indivíduas para faturarem com a sua sensualidade e sexualidade. Acho que essa é a melhor palavra, faturar ou garantir segurança financeira. Ou então, em última instância, aceitação social masculina. E essa questão de mostrar o corpo acaba por ser uma reinterpretação de muito do que o feminismo, a primeira e segunda onda, em particular a segunda onda do feminismo, tinha como pauta que era a libertação sexual feminina. Então, temos agora mulheres que usam da sua liberdade sexual, do poder que dizem ter sobre o próprio corpo. E então, usam a sua sensualidade e sexualidade para garantir a sua segurança financeira. Sucede que, a partir do momento que a nossa agência como mulheres e a nossa sexualidade é utilizada para um aparente benefício pessoal, mas que na realidade se subjuga ao poder patriarcal, ao poder masculino, a demanda dos homens sobre aquilo que eles entendem como papel de mulher, a agência como a mulher supõe ter em relação à sua liberdade sexual e domínio do seu próprio corpo, é uma agência fictícia, é uma falsa perceção e uma ilusão de liberdade. Liberdade seria, neste contexto, se a mulher pudesse livremente se expressar sexualmente, sensualmente, sem que isto tivesse que estar associado à sua segurança financeira ou à sua aceitação social em relação aos homens que são, então, aqueles que irão prover essa segurança financeira através dessa troca de interesses simultânea. Muitas pessoas falam de mulheres que se expõem com nudez na rede social, com uma dupla moral, como de costume, com uma hipocrisia sem limites, quando, na verdade, não se coíbem de consumir como produto de entretenimento qualquer forma de objetificação sexual das mulheres. Daí que, por um lado, temos uma demanda e uma falsa indignação e, por outro lado, temos uma necessidade que se baseia em constantes narrativas e essa perpetuação da ideia de que mulher existe para satisfazer os homens, para ser aceita pelos homens, para ser aprovada, classificada e, finalmente, escolhida por um homem através do casamento e resultar, então, naquilo que o patriarcado sustenta como a sua maior fonte de produção que é a falsa garantia de continuidade da espécie, mas que, na realidade, é o uso do útero da mulher de forma indiscriminada. Porque, se realmente, mulheres fossem donas do seu corpo, questões como o aborto seriam questões que seriam únicas e exclusivamente do fórum da escolha e decisão individual de cada mulher. Daí que, quando se fala de mulheres mostrarem o seu corpo nas redes sociais, há várias posturas e há várias perspectivas por onde se analisar a questão. Muitos dirão que as mulheres que se expõem o fazem por mimo ou por preguiça ou porque elas, mesmo tendo condições, acham que é a vida mais fácil. Se prostituição fosse uma vida fácil, como muita gente insinua, a maior parte da humanidade estaria no ramo da prostituição. Não precisaria de haver empresários da prostituição que prostituem outros corpos. Esses mesmos empresários estariam dedicados à prostituição para garantir que nem 50% dos lucros seja dada à funcionária, à suposta funcionária do sexo. Porque, se realmente a prostituição fosse uma profissão, ela teria que cumprir com toda a regulamentação da Lei Geral do Trabalho, o que não cumpre em nenhuma instância. Então, insistir que a prostituição é desta forma profissão, cai então por terra. O que se mantém é que, mesmo em uma situação que não se trata necessariamente de prostituição, o fato de que a mulher, para garantir a sua segurança financeira, ela tenha que se expor num nível que é do agrado masculino e que é parte de um consumo que glamoriza a prostituição, que é estupro pago, temos então um problema de falta total de agência. Quer dizer, a mulher pensa que tem agência, ela é dona do seu corpo, ela faz porque quer, ou faz porque é a melhor opção dentro do contexto em que está. Mas, entretanto, a sua sexualidade e corpo continuam a servir os interesses dos homens e a manter e a sustentar a ideia de que mulheres se dividem entre santas e putas e de que os homens, é que tem a palavra final em como classificar mulheres de acordo com a moral que eles é que impõem e eles é que perpetuam. Dizer que nesse processo em particular, no contexto angolano em que feministas somos constantemente pressionadas a falar de mulheres que apresentam nudez nas redes sociais, É importante deixar bem explícito de que feministas, nós não somos fiscais do que outras mulheres fazem com o seu corpo. O que nós vamos fazer é abrir os olhos de cada pessoa, mas tendo, obviamente, em consideração o contexto e as circunstâncias individuais de cada pessoa, tendo também em consideração o capital cultural, social e financeiro que essa pessoa já tem como histórico, como parte da sua bagagem pessoal. Então, é bom deixar bem explícito que feministas não somos fiscais de outras mulheres, que feministas não estamos aqui para corroborar com a rivalidade feminina, que é o que sustenta o poder dos homens na sociedade, isso de estarmos umas contra as outras e de que, no final das contas, isso é uma opinião particular, é que cada pessoa está aqui nesse mundo para resolver os seus próprios interesses. E esses próprios interesses vêm com base de que estamos todos aqui para buscar formas de sobrevivência. Isso no contexto atual, que mesmo que seja ano 2017, as mulheres muitas das vezes só têm como uma alternativa colocar-se à disposição do sistema que existe para se sustentar, torna então toda essa dupla moral e toda essa crítica algo vão, a mera falsa preocupação, é uma falsa preocupação e uma forma de desviar o foco do que são as pautas feministas e aquilo que nós mulheres queremos focar, em particular que é o empoderamento individual de cada mulher e uma busca total de autonomia cultural, social, financeira, acadêmica e política. Pois bem, esse foi mais um episódio aqui no canal Feminismo AO. Tenho que lembrar sempre que, se gostaram do vídeo, façam like, deixem uma mensagem nos comentários. Eu me pergunto por que existe essa necessidade das feministas defenderem que tudo o que acontece no universo é culpa do homem. Do homem na sua imagem masculina, né? Porque se pegarmos exclusivamente nesse tema e formos analisar, vamos perceber que nada disso que ela acabou de falar tem sentido. Porque eu acredito que ninguém, nenhuma mulher é obrigada a tirar fotografias de nudez para publicar nas redes sociais. Ninguém é obrigado a fazer isso. É assim, primeiramente eu gostaria de dizer que ninguém é obrigado a compactuar com aquilo que não gosta. Se eu não gosto de ver fotografias de mulheres nuas nas redes sociais, eu simplesmente paro de ver porque também não posso mais reclamar. Porque se eu tiver a reclamar, tu vai ser machista. E se eu, como homem, faço a mesma coisa, fico ali a fazer mais aberturas que o calado show, vão pegar na minha imagem, partilhar, chamar a não, machista, porque a não mostrou, porque fez. Quer dizer que as mulheres hoje em dia, quer dizer, as feministas hoje em dia, podem criticar os homens. Mas nós homens, por mais que nós vermos uma imagem que seja indecente ao nosso ver, não podemos comentar, não podemos dizer nada, não podemos dar a nossa opinião, porque estamos a ser censurados pelas feministas. Segundo ponto, em nenhum idioma, em nenhuma parte do mundo, em nenhum contexto, se aplica o termo indivídua. Então para já de falar isso, porque não tem sentido você usar esses termos. feminizar termos que são como são. Quer dizer que o fato de você dizer que uma mulher também é um indivíduo pertencente à sociedade, na tua opinião, isso é machismo, isso é uma visão machista, é uma visão opressória. Mãe, aqui não estamos a falar ainda sobre visões opressórias, porque sobre visões machistas, nesse caso, são erros de base, erros do português. Não se diz indivídua, em nenhum contexto. Já te deu uma pequena explicação de língua portuguesa, mas agora vamos para o que interessa realmente. Agora, você diz que as primeiras pautas feministas apoiam ou apoiavam o fato da mulher exibir o seu corpo perante o mundo como maneira de demonstrar a sua liberdade ou de viver a sua liberdade de ver. Porque cada um tem o direito de fazer o que quer, o que bem entende, né? É isso, né? Toda gente agora deve cometer crimes porque as feministas apoiam que cada um é livre para fazer o que quer. Sabias que andar na rua nu é crime? É atentado ao pudor. Tanto homem quanto mulher, ninguém pode sair pela rua a mostrar os seus materiais. Ninguém. É crime. Mesmo você também duvido que você tenha coragem de sair na rua sem blusa e a mostrar as tetas. Isso é crime. Brincadeiras à parte, vamos agora comentar sobre um assunto mais sério que também foi tocado nesse vídeo. Que é propriamente sobre o aborto. Ela afirma que para as mulheres serem totalmente livres deve ser legalizado o aborto. Que as mulheres devem abortar livremente. Quer dizer, vai, sofre um abate, engravida, depois vai, pá, não quero ter. Vai lá, tira o bebê. Agora me diz, quando as feministas falam sobre o aborto, é ilusão? Ou não tem noção das consequências? O problema é que vocês falam à toa e na hora de justificar as vossas posições, vocês quando encontram alguma dificuldade, começam a atacar os homens. Porque sociedade machista, seus machistas opressores, ficam a inventar um monte de ofensas contra os homens. Mas agora, se eu, Helio, que sou homem, te respondo, sou a feminista opressora, quer me censurar por ser homem, vai dizer anão, porque os homens passaram dos limites, e agora rebelaram-se contra as feministas. Às vezes a questão é se rebelar contra as feministas. É que vocês, quando não conseguem sustentar o que vocês dizem, quando não conseguem cuidar daquilo que sai das vossas bocas, começam a nos atacar. Até os inocentes sofrem. É claro que há homens que se comportam de maneira muito negativa perante as mulheres. Como também existem mulheres que têm atitudes que prejudicam bastante os homens. E não só uma atitude errada, uma atitude negativa, prejudicam uma sociedade completa, não só os homens, não só as mulheres. A sociedade é mutilada a cada vez que se erra numa educação. Fica com essa frase na tua cabeça. Talvez aprendas alguma coisa, né? O que eu acho difícil. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar sobre o aborto aqui, sobre a minha opinião. Eu vou preparar um outro vídeo a falar exclusivamente sobre o aborto. Mas um ponto que eu quero destacar aqui, já para finalizar mesmo, é a questão das feministas estarem atentas às atitudes de algumas mulheres. Nesse caso, as mulheres que exibem seus corpos nas redes sociais. Eu sei que as feministas não são fiscais das mulheres que fazem superexposição nas redes sociais. Mas eu acho que, ao invés de atacarem os homens exclusivamente, vocês deviam se dedicar em reunir essas mulheres. Orientar essas mulheres a fazerem as coisas de maneira mais decente. De forma que as mulheres passem a ser bem vistas e que não se crie uma visão geral sobre o ambiente. Conforme vocês fazem. Basta ver um homem machista num grupo. Todos os homens daquele grupo também são machistas. Para não acontecer o problema de que, às vezes, uma única mulher publicou uma foto nua, né? E por essa foto ter ganhado grande repercussão, muito alcance, pessoas de outros lugares vão olhar para aquilo e pensar, não, todas as mulheres daquela localidade fazem isso. É essa imagem que tem que se apagar. Agora, culpabilizar os homens a dizer que as mulheres só aparecem nuas nas redes sociais porque os homens obrigam. Já vi que esse vídeo está a ficar bastante longo. Eu vou ficar por aqui. Vou fazer mais vídeos relacionados a esse tema. E fica ligado no canal. Inscreva-se. Dá um like. Ative as notificações. Então, não pode dar espuma.